Salve, salve, galera! Beleza? Caju, em mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo. Galera, hoje mais uma placa para a nossa série de overclocks e rentabilidade. A RTX 2060 Super, é isso aí. Vamos ver essa placa de perto e ver como ela vai performar nas moedas. Bora lá? Então, galera, para quem não conhece, essa aqui é uma 2060 Super, da EVGA. Uma plaquinha muito boa, funciona com uma temperatura legal, tem um rendimento muito bom para uma 2060, né? Ela tem uma tomada de oito pinos de energia, você pode ver que ela tem uma dissipação também de calor muito boa em toda a sua extensão, né? O backplate, aquele backplate mais requintado das EVGA, sem muito rococó que a gente vê, com a gravação do nome da placa em detalhe aqui. Um corte diferenciado para dissipação de calor também na parte do backplate. E na parte inferior da placa, a mesma coisa que a gente vê na parte de cima, em toda a sua extensão, o dissipador de calor. A EVGA tem por característica essa textura em suas fãs. Uma placa muito legal, que vai para a ringue agora e a gente vê como ela vai performar no overclock das moedas, beleza? Bem, galera, a placa é na ringue, a nossa 2060 Super está ali já, ó, ligadinha, funcionando. Vamos para o nosso procedimento padrão, que é colocar a tampa na ringue, o fiscal de testes e partir para o TEC Power Up. Vamos lá? Fiscal de testes em composição, vamos lá? Ó, de fundo da nossa Rage on 7, esperando ali para voltar com a frente de teste, hein? Bem, galera, estamos aqui no TEC Power Up com a nossa EVGA RTX 2060 Super SC Ultra. Nossa Senhora, que nome! Ela é uma placa GDDR6 com 8 GB de memória, 256 bits. E vamos às informações da placa. Ela tem um base clock de 1470, um boost clock de 1680 e um memory clock de 1750. Uma placa bem legal, bem interessante. Vamos ver como é que ela performa agora, minerando sem overclock e depois com overclock nas moedas. Bem, galera, estamos aqui minerando o Ethereum, utilizando o Gminer, sem nenhum overclock, fazendo 37.23 MHz e consumo de 168 watts com 53 graus de GPU. Uma placa que tem uma performance legal, já mesmo sem overclock, já faz 37 MHz, enquanto uma 2060, sem ser a Super, faz 30 no máximo com overclock. E vamos ver quanto essa placa vai fazer agora que a gente vai passar para os overclock nas moedas, beleza? E, galera, começamos aqui minerando o Ethereum com o Gminer, a última versão, fazendo 43.82 MHz com 45 graus de temperatura na placa, com 114 watts de consumo, com um core clock de 1100 e memory clock de 2000 no Gminer, fazendo 43.82 MHz, com core clock de 1100, memory clock de 2000 e um consumo de 114 watts. Bem legal esse resultado para uma 2060 Super e temperatura bem legal. Lembrando que eu estou em Cuiabá, e aqui é bem quente, galera. E minerando agora a moeda Ergo com a 2060 Super, fazendo 84.35 MHz, consumindo apenas 102 watts com core de 1250 e 2000 de memória, usando o T-Rex, última versão. No Ergo, a 2060 Super está fazendo 85.66 MHz, 102 watts de consumo, core de 1250 e memory clock de 2000. E minerando o Ravencoin, utilizando o Gminer, última versão, nossa 2060 Super está fazendo 19.49 MHz, consumindo 160 watts, com core de 1600 e um memory clock de 2000. O Ravencoin, que puxa muita energia, podem ver, 163 watts, 19.71 MHz, com core de 1600 e memory clock de 2000, com o Gminer, última versão. É, galera, se essa for uma das moedas a emplacar depois do Ethereum 2.0, vai ter muita gente com problema de fonte, hein? Porque ela gasta energia. E minerando a moeda com flux, utilizando o T-Rex, a 2060 Super está fazendo 51.52 MHz, consumindo 172 watts, com core de 1550 e um memory clock de 2000. Como vocês podem ver, com flux, com o T-Rex, 51.50 MHz, 173 watts de consumo, core de 1550, memory clock de 2000, e a placa está com uma temperatura de 54 graus. Ou seja, deu uma subidinha na temperatura dela por causa do core. E lembrando que essa moeda está gastando mais que a Ravencoin, hein? É, galera, o futuro promete muito consumo de energia. E vamos agora para a moeda BIM, utilizando o Gminer, fazendo 22 sols por segundo, com 128 watts de consumo, com core de 1600 e 2000 de memory clock na moeda BIM. Mas, Caju, sols por segundo isso, a unidade de medida da moeda BIM não é mega hash por segundo, e sim sols por segundo, fazendo aí 22 sols por segundo. Como a gente sempre fala, na BIM tem essa oscilação para cima e para baixo, a 22.8 sols, depois 22.5 sols. Fica oscilando bastante a produtividade da placa, fazendo agora 22.4 sols por segundo, com 126 watts, core de 1600, memory clock de 2000, memória BIM com Gminer. E vamos agora para a moeda Firo, utilizando o T-Rex, última versão, a 2060 Super fazendo 19.71 mega hash, com 173 watts de consumo e um core clock de 1650, memory clock de 2000 e um power limit de 170. Caju, por que o power limit nessa moeda? Porque ela está dando umas osciladas, não sei se essa placa de vídeo nesse algoritmo tem alguma questão, mas ela deu picos de 180 watts aqui, então eu achei melhor travar ela com power limit de 170 para não dar essa oscilação muito alta e não sei o que está acontecendo nesse overclock com essa moeda nesse algoritmo, né? Então é melhor não arriscar. Vamos lá, galera, moeda Firo, no algoritmo FiroPow, 19.59 mega hash, consumido 172 watts, com core clock de 1650, memory clock de 2000, com o T-Rex, última versão. E indo agora para a moeda Flux, Gminer, última versão, a 2060 Super está fazendo 44.10 sols por segundo, consumindo 157 watts, com core clock de 1650, memory clock zerado. A moeda Flux também tem a medida de sols por segundo, 44.10 sols por segundo, 157 watts de consumo, com core clock de 1650 e memory clock zero, utilizando o Gminer, última versão. E indo agora para o comparativo de rentabilidade da 2060 Super, né? Quando eu comecei a fazer o teste, o Ethereum estava com a dificuldade de rede de 11.14 pentahashes e estava rendendo 2.84 dólares dia. Hoje, o Ethereum está com 11.27 pentahashes de dificuldade, rendendo 2.91 dólares dia para 2060 Super. Firo continua em segundo, mas diminuiu 0.01 centavo de dólar da rentabilidade. Ravencoin continua em terceiro e também teve uma diminuição de 3 centavos de rentabilidade. PIN continua em quarto, mas teve um acréscimo, um aumento de 0.08 centavos de rentabilidade. Ethereum Classic também não alterou sua posição e teve um acréscimo de 0.02 centavos de dólar de rentabilidade. Ergo não alterou a posição também e teve um acréscimo de 0.06 centavos. Metaverse, Calisto Network também continuaram na mesma posição e tiveram um aumento de rentabilidade. E a moeda MOAC e EXPAN se trocaram de lugar nos últimos lugares e também tiveram um aumento de rentabilidade. Então, praticamente todas as moedas tiveram aumento de rentabilidade, tirando apenas Firo, que baixou um centavo na rentabilidade. E agora, mineração de 7 dias, uma semana na pool. Esse teste foi feito do dia 22 do 11 às 3 da manhã a 29 do 11 às 3 da manhã. E nesse período de 7 dias, a 2060 Super fez 0.004923 Ethereum, que na cotação de hoje daria 21.35 dólares ou 118 reais e 86 centavos. A gente pode ver ali na imagem da pool, da Flexpool, que ela tinha uma rentabilidade diária ali aproximada de 16 reais e 88 centavos usou 0.000699 Ethereum, com um reportado de 43.7 MHz, um atual no momento do preço de 43.1 e uma média efetiva de 24 horas de 42.1 MHz. Bem legal esse resultado da nossa 2060 Super. E o nosso vídeo de hoje foi esse, galera. Mais uma placa para a nossa série de rentabilidade Overclock, a 2060 Super. Uma placa que muita gente pediu. Está aí todos os Overclock já atualizados no site julianocaju.com.br para que vocês possam ter. Aproveitando e falando do site, mais placas de vídeo atualizadas na limitação de GPUs por placa-mãe. Temos lá novas placas, placas atualizadas. A galera continua colocando mais placas, abusando multiplicadores, adaptadores NVMe. Nosso bot de ofertas, sempre ali com placas de vídeo e grandes ofertas para você. Na parte de Pulse, a gente tem agora Ethereum, Ravencoin e Ergo. Estamos adicionando agora a semana, provavelmente, Flux, Firo. As sete moedas que a gente minera aqui vão estar disponíveis lá na parte de Pulse. A parte de notícias e demais áreas do site sempre atualizadas, trazendo o melhor conteúdo para vocês. Beleza, galera? Estou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo, galera. Fui!